Jornada de mais de 60 horas semanais é considerada ilegal para profissional da área de saúde. O entendimento é do STJ ao julgar o caso de uma médica que foi demitida de um dos empregos por ultrapassar o limite de horas determinado. Veja só. Durante anos, esta médica fez dupla jornada de trabalho. Ela conta que por causa do baixo salário, era preciso encarar dois empregos. Com os salários que são pagos no serviço público, inclusive agora que piorou porque se está incorporando ao teto as horas extras, é necessário a complementação porque não é suficiente para uma vida digna somente o salário do serviço público. Maria Ângela diz que trabalhar em dois empregos é desgastante porque a correria gera cansaço e estresse. É uma vida estressante porque inclusive resta pouco tempo para a família. No Brasil não há dados de quantos profissionais da área de saúde fazem dupla jornada. É uma opção do profissional e se tornou uma prática comum. Para o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, a preocupação maior não é o fato de um médico ter dois empregos, mas sim que ele esteja em condições de exercer as atividades. O que a gente vê nas instituições públicas são condições insalubres, onde nós temos equipamentos quebrados, falta de reagentes, nós não temos os mínimos insumos para fazer uma prestação de atendimento adequada à população, associada à falta de recursos humanos. Nas ruas, as opiniões são muitas. Para a maioria das pessoas, seria melhor que o profissional tivesse apenas um emprego, para atender bem os pacientes com atenção. Eu acho que só uma jornada só é o ideal para os médicos. Ele faz o trabalho dele bem feito, né? O que ele tem que cumprir, ele cumpre. Eu acho que não tem nada a ver, não. O médico, ele trabalha um período. Venceu aquelas oito horas de trabalho dele, ele vai estar exausto, cansado. Se ele vai fazer mais outros horários, é lógico, com certeza, ele não vai seguir a função dele direito, que nem o primeiro horário, que ele estava bem. No Rio de Janeiro, uma médica que fazia dupla jornada perdeu um dos empregos. O motivo foi de que a acumulação de cargos ultrapassava as 60 horas semanais. E isso era algo ilegal, porque a Constituição Federal prevê que o médico deve trabalhar apenas 60 horas por semana. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e foi analisado na primeira sessão. A regra é a não acumulação de cargos públicos. Mas essa regra, a própria Constituição traz algumas exceções. Então, para que ocorra a exceção, a acumulação lícita de cargos públicos, são necessários dois requisitos. Primeiro é a compatibilidade de horários. E o outro requisito é que sejam entre determinados cargos. Os ministros concordaram com parecer apresentado pela Advocacia Geral da União. A jornada de 60 horas semanais para o profissional da área de saúde é legal e não deve ser ultrapassada. Isso porque é preciso que o médico esteja em boas condições para exercer as atividades. Basicamente a razoabilidade, a proporcionalidade e essa questão da eficiência. Porque ele pode chegar no limite de cansaço, isso ao longo de anos trabalhando assim, que ele não gere a eficiência que se espere de sua capacidade para exercer o cargo. Legenda Adriana Zanotto